Eu vou fazer aqui a abertura de chimbal, os dois últimos compassos, tá? Pra você ir treinando aí. Então, o penúltimo compasso a gente pode usar o down-up, ó. Beleza? O último compasso, você pode estudar em up-down, né? Como a gente conversou, olha só. E aí você pensa só no caso do down, né? Tá? E outra situação também é reto, ou só com a ponta da baqueta, né? Retinho também, olha só. Dá um som mais suave, ainda a gente tem um rebote, né? E também na borda, fazendo hatch mesmo. Então, na hora do E, né? Que é a abertura, né? Você pode tocar um pouquinho mais forte, olha. Tá bom? Deixa eu ver. Outra forma também, a gente pode aproveitar essa ideia e tocar só no E também, olha. Outra coisa também, além de colocar o chimbau, pisar ele bem levinho, né? Pra não dar o som, é a gente fazer o contrário. Tocar ele forte pra dar o som. Aí eu já uso o pé com o calcanhar alto, né? Levantado. Às vezes pra baixo também. Essa é uma das opções, né? Beleza? Aí quer que você prende aí, depois você me fala. Abraço.